Acontece nesse momento o tradicional Bazar da APAI de Ribeirão Preto. O principal objetivo desse evento é arrecadar verbas para a entidade que nos dias de hoje atende aproximadamente mil famílias. A APAI fica na Coraci de Toledo Pisa, número 571, na Ribeirânia. O Bazar acontece até as duas da tarde.